Vinde, Espírito Santo, fazei-me apreciar retamente todas as coisas, com vossa luz e vossa sabedoria. Derramai-me nas profundezas da palavra do Filho de Deus humanado, nosso Senhor Jesus Cristo, em seu Evangelho, trazido por São Lucas, capítulo 7, dos versos 19 a 23. Naquele tempo, João convocou dois de seus discípulos e os mandou perguntar ao Senhor, És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram, João Batista nos mandou a ti para perguntar, És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades, espíritos malignos em muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu, E de contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acredito que João tinha certeza de quem era Jesus. Pelo seu experimento dele ainda no ventre de sua mãe, pelo momento que Jesus vai com ele para ser batizado, e o Pai declara, Este é meu filho muito amado. Nele eu pus todo o meu afeto. E o Espírito Santo se faz presente em forma corpórea de pomba. Tenho certeza que João Batista sabia muito bem quem era Jesus Cristo. Apontou para ele e disse que ele cresça, que eu diminua. Disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Disse, eu não sou digno de desatar a correia de suas sandálias. Quem diz tudo isso, referindo-se a Jesus Cristo, é porque evidentemente sabia quem era Jesus. Mas veja que ele envia dois dos seus discípulos. Busquem Jesus e perguntem a ele, És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? João Batista queria que seus discípulos também ficassem profundamente convencidos da identidade de Jesus. Será que já sabemos quem é Jesus Cristo em nossa vida? Ou será que precisaríamos buscá-lo, ler sobre ele, experimentá-lo? Será que já sabemos quem é Jesus? E se sabemos quem é Jesus, será que a nossa vida está vivendo como alguém o conhece? Qual é a profundidade do conhecimento de Jesus que temos em nós? Porque a nossa vida será conduzida pela intensidade da presença, da fé e do amor que temos para com Jesus Cristo. Se apenas mais um grande homem, se apenas mais um profeta, um iluminado ou qualquer coisa, tenha certeza, nossa vida não será conduzida pelo seu Espírito Santo. Mas se desejarmos saber, se buscarmos conhecê-lo, ter experiência de sua presença viva e real, principalmente na Eucaristia, tenha certeza, o seu Espírito nos introduzirá cada vez mais no mistério da salvação, no mistério da sua igreja, no mistério dos sacramentos que nos deu. Se conhecêssemos verdadeiramente Jesus Cristo, que vida tão diferente teríamos? Dizemos que o Espírito Santo vem em nosso socorro, amadurecendo-nos no experimento, no conhecimento e no amor para com o Filho de Deus. E pergunte a Ele se Ele é aquele que esperamos, ou se temos que esperar outro. Esta resposta, somente nós poderemos encontrá-la, para então poder vivê-la. Amém.